Olá meus queridos internautas, nós estamos aqui no segunda etapa do circuito cearense de vôlei 2024 em Itapiona. Essa galera veio participar, está competindo também e eu vou passar aqui para eles, para eles se apresentarem para vocês. Mas antes eu peço para você curtir, para você compartilhar, para você comentar aí nas nossas páginas A Voz do Bem de Itapiona e no nosso site avozdobem.com. Olá, é um prazer. Agora vocês vão se apresentar aqui para nossos internautas que estão curiosos para conhecer vocês. Eu me chamo Anderson, eu jogo no Maracanã U há três anos, mas com essa equipe maravilhosa que eu amo, desculpa, há um ano, dois anos que eu jogo com eles. Meu nome é Lucas e vai fazer mais ou menos dois anos que eu comecei a jogar com os meninos de Maracanã U e faz mais ou menos cinco, quatro, cinco anos que eu comecei a jogar vôlei. Meu nome é Ismael, sou o posto da equipe aqui de Maracanã U. Acho que eu estou há mais ou menos uns quatro anos na equipe já. Meu nome é Levi e eu já estou há seis anos na equipe de Maracanã U. Meu nome é Luiz e eu também já estou há seis anos na equipe de Maracanã U. Olá, eu sou o Thiago, sou levantador. Eu comecei no vôlei em 2021, tenho três anos jogando e estou há dois anos na equipe do Limave. Meu nome é Castelo, eu sou o líbero da Limave, mas eu jogo há muito tempo. Eu já tenho 58 anos, eu estou aqui de atrevida que sou, mas eu não vou desistir. Enquanto eu estiver vendo a bola, podendo defender ela, eu estarei com os meninos aqui, que eu me sinto muito bem com eles. Meu nome é o Emerson, sou atleta da Limave, Maracanã U. Já estou no projeto há não quanto tempo quanto meu amigo, Castelo, mas já estou há um bom tempo e muito grato por esse projeto. Meninos, eu quero agradecer pela atenção de vocês por ter dado essa entrevista aqui para a gente. E vocês têm que ir lá também e se inscrever no nosso canal, senão vocês não assistem, tá? Só assiste, se inscrever e apertar o sininho para receber as nossas notificações. E você que está assistindo a gente em casa, continua, que ainda tem muito mais para você. Agora nós vamos a pedidos da equipe, né? Acho que eles têm muito carinho pelo treinador. Seu nome? Oi, pessoal. Meu nome é Gerardo, também sou conhecido como Dadá, aqui no meio voleibolístico, certo? Estou na equipe desde 2017, mas já sou treinador há aproximadamente 20 anos já, treinador de voleibol. Tanto do masculino, também sou treinador da equipe feminina, que está representando aqui. Uma das equipes, no caso, que está representando o município de Maracanã U. Agora eu vou perguntar para você, eles dão muito trabalho? Demais. Dão muito trabalho, mas é recompensador. É gratificante porque eu vejo a evolução de cada um no dia a dia, no esforço, na abdicação, na disciplina. A gente consegue extrair o melhor deles. E isso é o que me comove, me move e me faz continuar. É isso aí. Gente, não precisa perguntar mais nada. Só você vai comentar e vai curtir nas nossas páginas Voz do Bem de Tapiona. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.